Olá, tudo bom? Você que está assistindo a esse vídeo, esse vídeo fala sobre a Gatioza. Este vídeo foi produzido antes do lançamento da Gatioza. Então, para você que está entrando antes do lançamento, quero dizer para você, fizeram a pergunta, Lopes, eu vou receber na fase de teste? Sim, claro que vai, tá? Você vai receber com certeza, tá? Através do seu dashboard você vai ter todo o acompanhamento. O dashboard é o seu painel, tá?